E entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz acarinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz acarinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Mas esse Lous Gomin só tem O safado de empregador que só tem O que é o seu corpo só tem O que é o seu corpo só tem E o seu corpo só tem